Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos no nosso terceiro episódio da Primer Podcasts e estamos dando abertura em um quadro muito especial aqui dentro da Primer, que é Quem é Ela? Então, para esse primeiro episódio de abertura, nós trouxemos uma pessoa muito especial aqui para a Primer, que além de ser uma pessoa especial, é também uma grande parceira aqui do grupo. E é a Lorenza, da Link Registros. Bom, quero dar as vozes para ela aqui. Lorenza, seja muito bem-vinda a esse podcast. E a gente quer conhecer um pouquinho mais de você. Quem é você, a sua profissão? Fique à vontade. Oi, Amanda, muito obrigada. Boa tarde. Oi, pessoal que está assistindo o podcast. Bom, eu sou a Lorenza, sou acadêmica de Direito, sou sócia e cofundadora da Link Registros e é um prazer imenso estar aqui junto com o grupo Primer. Lorenza, a gente vai começar aqui agora com uma parte de perguntas, né? Que é quase o padrão de um podcast, né? A gente queria saber como que você conheceu a Primer, como que você conheceu a gente, né? Bom, tudo começou no escritório de advocacia. O meu sócio, o Vitor, né? O sócio da Link Registros, ele tem os contadores dele, que são o César, o Italo, todo o grupo da Primer. E a gente conheceu a Primer com base nisso, né? Nessa troca de serviços. Então, antes da gente ser parceiros, a gente também era clientes mútuos um do outro. Então, gente, a gente já vê que já tem uma coisa especial aqui já começando, que além de parceiros, eram também clientes da Primer, né? E, Lorenza, fala um pouquinho pra gente o que você fazia antes, né? De começar esse negócio, né? Que é a Link Registros. Bom, eu concentrava todos os meus esforços nos estudos e também no escritório, né? De advocacia. Então, eu conheci todo esse mundo, né? Da Link Registros na faculdade. Então, a gente tem a empresa Júnior, né? Na faculdade. E a gente tem esse serviço que a gente prestava, que era o registro de marca. Entendi. E era nisso que eu me concentrava antes da Link. E agora, com a Link, tudo mudou. Aham. E, né? Você sendo tão jovem, né? Eu falo assim, o dia que você chegou lá no escritório, a gente falou assim, ó, chegaram os sócios, né? São da Link Registros e tal. Nossa, que legal. Aí, depois, o pessoal falou assim, vocês sabiam que uma das sócias tem 19 anos? Eu falei, gente, como assim? Com 19 anos eu tava entrando na faculdade, né? De pedagogia. Eu falei assim, cara, que legal. Tão jovem e tão, acho que assim, pensando nesse mundo de negócios, né? Empreendedorismo. E eu queria saber, assim, se você já recebeu, né? Tipo, ah, nossa, você é muito nova. Ou, ah, você é uma menina ainda muito nova pra pensar sobre isso. Tipo, quais foram os impactos, né? As pessoas falaram alguma coisa pra você e você falou assim, não, tô indo e vou e é isso. Então, é muito comum, né? A gente ter essa resistência, até mesmo das pessoas falarem, nossa, eu vou confiar, menina de 19 anos, né? Mas, na verdade, toda a minha vida foi feita assim. Então, eu sempre busquei estar além do que eu deveria estar, né? Então, normalmente, o pessoal entra na faculdade e entra na faculdade pra estudar. Mas eu, além disso, eu já entrei na faculdade, já entrei na empresa júnior, porque eu queria aproveitar ao máximo de tudo isso e aprender ao máximo. Entrei no estágio também super cedo, o povo não costuma, né? Estagiar tão cedo. E eu entrei no estágio um pouco precoce, mas eu sabia, eu tava sempre ciente do que tava acontecendo na minha vida. Então, se a gente vai aprender em algum momento da vida, né? Eu acredito que se a gente começar antes, vai chegar em determinado momento que tudo já vai estar mais consolidado, quando os outros estarão começando a se encaminhar. Então, quando eu conheci o Vitor, meu sócio, o Vitor também tem muito esse pensamento de estar à frente, de fazer valer as coisas, de inovar. E a gente foi pensando, pensando, e a gente deu início nessa parceria, que tá dando super certo. E quando as pessoas me perguntam e tal, tipo, ah, tem 19 anos, né? Deve ser super corrido pra você na faculdade e tudo mais. Mas, assim, quando você sabe exatamente o que você tem que fazer, tudo fica muito mais fácil. Onde você quer chegar, né? Isso. Tem um objetivo traçado já. Isso, exatamente. E, além disso, é rotina também. Então, tem o tempo da LIC, eu tenho o tempo pro escritório, eu tenho o tempo pra faculdade, tenho o tempo pras minhas coisas pessoais, academia, treino, tudo. Então, é fazer da certa. É que nem, eu ia até te perguntar sobre isso, né? Como você consegue conciliar tudo isso? Porque eu faço pedagogia, eu faço faculdade, tá acabando agora. E, às vezes, eu faço estágio de segunda, eu fico de interência na hora de fazer um estágio. Aí, eu trabalho até meio-dia e, vai, depois tem aula à noite. E, aquela vida corrida, no final de semana, tem que estudar. E, aí, eu te perguntar, como você consegue conciliar tudo isso, né? Porque, além da faculdade, estágio, você ainda tem a LIC, né? Eu acho que, você também deve entender um pouco disso, é saber o que te importa na vida. O que que merece o teu tempo? É, então, não é ficar perdendo tempo com coisas fúteis e tal. Isso não quer dizer que não vai ter o teu tempo de lazer. Mas, fazer o que vai te fazer prosperar. É, e saber que aquilo lá é um investimento em você. Então, tem coisas que você faz e tal, nunca vai te retornar aquilo lá na tua vida, nunca vai acrescentar. Então, saber o que que acrescenta na tua vida e se adicionar da prioridade. Eu falo até que, nessa trajetória, assim, de começar um negócio, sei lá, dar um passo a mais na vida, né? Eu não sei você, mas, acaba que a gente, no meio do caminho, já perdendo muitas pessoas. Sim. E, é muito natural. E, no começo, a gente tem aquela resistência. Ah, mas eu não quero perder fulano, não quero perder tua amizade, não quero perder... Só que, você vai percebendo, conforme vai passando o tempo, que é necessário. Só que, lá na frente, tipo assim, você vai falar assim, caramba, realmente vai necessário perder essas pessoas. Não perder, né? Mas, tipo assim, é dar atenção pra aquilo que eu realmente queria. No momento e pra um futuro também. Aham. É, isso é verdade. Até porque tem pessoas que não acrescentam muito... É meio dolorido falar isso, porque a gente tá falando de pessoas, né? Não tá falando de coisas. Mas, tem pessoas que não acrescentam muito como deveriam, né? E, do contrário, tem pessoas que você passa ali 30 minutos com ela e acrescentam muito na sua vida. É aquilo que você sai, assim, realizado e você sai sabendo que você sai melhor do que entrou naquela conversa. Ou naquele relacionamento com a pessoa, né? Com a amizade e tudo mais. Então, assim, saber que, no fim, o que interessa na sua vida, né? É você e as coisas que acrescentam nela. Exato. E o que não acrescenta, infelizmente, talvez não tá na mesma... Não tá no mesmo momento que você... Tá naquela vibe, né? Isso, exatamente, naquela vibe. Exatamente isso. Mas, é muito engraçado, porque a gente que é muito novo... Como você falou, é muito preconceito de, tipo assim... Ah, essa pessoa é muito nova, tem uma pessoa mais experiente. É que nem primeiro emprego, né? Tipo assim, como que a gente vai ter um primeiro emprego se as pessoas não dão uma oportunidade, né? Não dão uma oportunidade pra gente ter um primeiro emprego. A gente tem aqui na Primer mesmo... Se eu não me engano, o Ítalo foi o primeiro emprego dele. O escritório foi o primeiro emprego dele. E tá até hoje. Então, tipo assim, foi uma oportunidade que alguém... Tipo assim, alguém abriu uma porta pra ele e ele seguiu. E até agora saindo um pouquinho disso, eu queria perguntar um pouquinho pra você sobre a Link mesmo. A gente tá aí com uma parceria muito incrível da Link aqui com a Primer, com o grupo Primer. E eu queria perguntar pra você, o que é a Link, né? O que ela representa pra você? Bom, falar da Link é até um pouco complicado, né? Porque é o primeiro sonho, assim, da minha vida. É a primeira... Aquilo que é realmente meu. Então... A Link significa muito pra mim. Na verdade, é o resultado de todos os meus esforços, a Link. E por isso que eu falo que, por mais que tenha esse enfrentamento e tal, de idade e tudo mais... Mas... Aquilo ali eu sei que realmente tá sendo construído com muito amor, com muito afínco e tudo mais. Porque não adianta a pessoa ter toda uma bagagem de vida se é uma bagagem, assim, que não agrega. Então, a Link é realmente a soma dos meus esforços que eu já fui coletando nesse pouco tempo de vida. E você trabalha no escritório, né? De advocacia. E surgiu dali a Link Registro. Surgiu a ideia dali. Como foi esse surgimento da Link Registro? Então, na verdade, o início mesmo da Link, do contato com o Registro de Marca, foi na faculdade, na empresa júnior da faculdade. Legal. E aí, quando eu entrei no escritório, já foi um diferencial que viram, né? Que eu já sabia, tá? Essas coisas de Registro de Marca. Que não é todo mundo que sabe, não é todo mundo que hoje tá ligado no digital. E a gente, a Link, tem muito essa ideia do digital e dos mais. Então, já foi uma coisa que, em questão de meses, a gente já desenvolveu, já colocou pra rodar. E hoje tá aí, já é um sucesso, né? E foi assim que surgiu a Link. E é muito legal isso você falando sobre Registro, né? Que você começou a estudar um pouco mais e começou a entender. Porque eu lembro que há quase oito meses agora que eu vou fazer na Primor, e eu entendia zero de contabilidade. Aí eu lembro que o Ito mandou mensagem, fiz a entrevista, deu tudo certo. E eu entrei e falei assim, gente, como que eu vou fazer o marketing de uma coisa que eu não conheço? Tipo, um nicho que eu não conheço, né? O que é contabilidade? Como que é emitir isso? Eu lembro que é até engraçado. PF e PJ, eu nem sabia o que era isso. Eu lembro, numa primeira reunião, o Ito falou assim, ah, faz um post sobre PF. Gente, o que é isso? Aí eu fui lá no Google, pesquisava, assim, o que é isso, né? E deu certo, eu pensei o que era. Mas eu falei, ter essa mentalidade, eu acho muito incrível. Ser tão jovem, a gente ser tão jovem, ter essa mentalidade. Tipo assim, eu consigo, eu vou ir, vai dar errado, mas a gente vai tentar. Tipo assim, nunca vai sair 100%, né? Mas a gente dá o nosso máximo pra que isso aconteça de... Nem que seja 98%. É até, vem do espírito jovem, na verdade, né? Exato. De se desafiar e tudo mais. Uma coisa que eu não falei é que, apesar de eu ter visto isso na empresa Júnior, eu nunca fiz um registro lá. Não tive a oportunidade de fazer um registro lá. E aí, um amigo meu, que também é jovem, tem uma empresa já super consolidada, veio falar comigo, porque ligaram pra ele como golpe mesmo. E daí eu falei pra ele, não, eu vou pesquisar isso e vou ver pra você. E aí eu falei, olha, tem como a gente registrar a sua marca. E aí eu fui aprendendo do sério, juntando tudo na internet, pesquisando e tal. E assim, foi o primeiro registro que ele foi deferido até, demorou um prazo de 12 meses. E na semana passada ele foi aprovado. E foi um registro assim, que saiu todo mais ou menos e tal. Porque é aquele, você tem que saber também quando você tá aprendendo. Então, teve umas correções lá do INPE e tudo mais. Mas, assim, foi onde começou. Se eu não tivesse me desafiado e falado, ó, vou me procurar isso. Talvez hoje não existiria limite, não existiria tudo isso. E é engraçado pensar, né, nesse período de trajetória, né. Tipo assim, ah, se, às vezes, não sei se você pensa assim, mas às vezes eu tô em casa, tô tranquilo, sem muita coisa pra fazer. Porque assim, nossa, caramba, se eu não tivesse feito isso, ou se eu não tivesse, tipo assim, ponhado a mão naquilo, se eu não tivesse ido naquele lugar naquele dia, se eu tivesse, tipo assim, não teria acontecido tudo isso que tenha acontecido, sabe. Tipo, aquele espírito de, tipo assim, ainda bem que eu me desafiei, sabe. A certeza de, tipo, ainda bem que eu fiz isso, sabe. Isso é totalmente interessante. E, né, a gente falando bastante sobre essa parte profissional, voltando pro pessoal um pouco, eu queria saber quem é a Lorenza. A Lorenza fora da Língua de Registros, a Lorenza fora da faculdade, quem é a Lorenza? Tá. Bom, a Lorenza, além de tudo, eu sou uma coeta, né. Eu jogo xadrez desde os meus oito anos. Também era um pouco incomum, né, as pessoas irem pra campeonato e tal, daquela época, com oito anos, então, também já comecei. Bem nova, meu Deus. Depois eu fui campeã para a Naense, e foi isso que abriu muitas portas pra mim, porque eu fui estudar em outra cidade. Então, com 14 anos, eu também comecei a morar sozinha, porque eu me mudei pra outra cidade pra fazer o ensino médio, porque eu já tinha o propósito de passar em uma pública, em uma universidade pública, em algo que fosse acrescentar na minha vida. Então, ali eu estabeleci a meta de passar em uma universidade pública. Então, eu fui estudar em uma escola particular, fiz o ensino médio inteiro, estudando no período integral, eu estudava cedo e à tarde, a noite eu estudava também. Não parava de estudar. É, eu vivia só de estudo. E eu tinha 14 anos quando eu fui embora, então eu larguei tudo na minha cidade e fui. E é isso, sou muito apaixonada pela minha família, pela minha cidade também, que é no interior, então adoro voltar pra lá nos finais de semana e tudo mais, e saber descansar e dar uma pausa, ver o que realmente importa também na vida. Acho que isso recarrega muito pra gente voltar ao profissional. Sim. Eu acho que o pessoal te dá muita força pro profissional. É o que eu sempre posto, às vezes, lá no nosso Instagram da Primer, né? A gente, de volta e meia, a gente faz uma postagem assim, falando que é importante, sim, você trabalhar. Tem aquela frase, né? Trabalha enquanto eles dormem. Mas é importante você dormir também, às vezes. Sim, claro. Porque se você não dorme, você não descansa, você não consegue desenvolver. Tipo assim, você não consegue ser o seu 100%, né? Então, além de, ah, é importante sim trabalhar, fazer o negócio acontecer, mas é importante descansar também. Não sei qual é a sua visão sobre isso, né? Se você acha importante também. Sim, nossa, com certeza. Igual eu falei, eu acho que recarregar é muito mais importante de que tá sempre ali no meio termo. Legal. E, Lorenza, assim, a gente queria ouvir um conselho de você hoje. Em questão de, tipo assim, é tão jovem, né? A gente fala isso. Parece até chato, né? Tá falando tão jovem, tão jovem, tão jovem. Mas, tipo assim, você com a experiência que você já tem, a experiência que você já tem aí 100% uma bagagem incrível, eu queria que você desse uma dica pro pessoal, né? Qual é o passo, quais passos dá pra crescer na vida, né? Tipo, ir atrás desse objetivo. Quais passos você acha importante pra chegar nesse objetivo? Eu acho que primeiro saber qual é esse objetivo. e depois dar o seu 100%. Não é, ah, e hoje eu tô mais ou menos e tal. Apesar de eu ter acabado de falar que é sempre importante recarregar e tal. É justamente por isso. Porque quando você tá dando sempre o seu 100%, uma hora você vai alcançar. Então, tudo bem você parar pra depois dar aquele salto. Sim. É muito melhor do que aquela pessoa que tá sempre ali no meu interno e tal, dando o seu 60% sempre, e acha que aquilo tá ok. Então, assim, e também não se vê pelos olhos dos outros. Porque quando, talvez, os outros vejam uma pessoa de 19 anos querendo crescer, ou uma pessoa de 14 anos demorar a sua olhinha, Exato. A pessoa vai ter um prejulgamento daquilo. Mas você tem que saber muito o que você quer e por que você tá se propondo àquilo. Porque quando você sabe o porquê você tá fazendo aquilo, o teu final, a tua meta, sempre vai ser mais elaborado. É igual uma frase que eu vi, né? A gente pergunta muito o porquê das coisas, né? Mas, gente, quando a gente fala o porquê das coisas, a gente tem que ver. Porquê e para que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso por causa disso, porque eu quero chegar nisso, né? Eu quero traçar esse caminho pra chegar nesse lugar aqui. Sim, até porque se você não sabe onde você vai chegar, é igual aquela frase, né? Pra quem não sabe onde vai, porquê tá fazendo certo. E se você sabe onde vai, você sabe porquê que você tá passando por aquilo. Porque não é tudo um ar de rosas, né? Porque conciliar tudo e tal demanda muito tempo. Falar assim parece até fácil, né? Isso, demanda muito tempo, demanda muita dor de cabeça. Você tá ali com quatro coisas diferentes na tua cabeça e tem que resolver as quatro naquele dia. Mas quando você sabe porquê você tá fazendo aquilo, você não desiste. Porque quando você não sabe o teu destino final, você desiste no primeiro probleminha que tem é nele. E é engraçado, porque parece que, tipo assim, quando a gente tá tentando traçar um plano, parece que tem muita pessoa querendo que aquilo dá errado. E você fica assim, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E você tenta encontrar apoio. Só que, eu falo assim, que é da vida mesmo, né? Às vezes a gente tem que receber essas pancadas pra gente conseguir continuar. Isso faz parte da nossa vida, né? E entrando um pouquinho sobre comunicação, né? Que eu trabalho bastante nessa área de comunicação. Queria saber qual a importância da comunicação hoje na link registros mesmo, que você tá vendo, né? Bom, na verdade a comunicação como um todo, né? É importante pra tudo na vida. Se você não se comunica, você não consegue sair do lugar. Exato. E na link registros hoje, todos os leads que vêm até nós, todos os possíveis clientes que vêm, eu tento sempre dar o meu melhor. Então, se a pessoa chegou ali com um problema, e às vezes aquele problema não tem muito o que fazer, mas eu falo pra ela, olha, a gente tá aqui, tá à disposição, caso você queira pensar em outra coisa, em algo que dê certo. Por exemplo, é muito comum pessoas que não registram a sua marca esperam uma notificação inicial de que aquela marca já é registrada ou algo nesse sentido, pra daí vim falar com a gente. Aí eu vou pesquisar? Realmente, não tem o que fazer com a marca dele. Aí eu sempre, eu nunca falo pra ele, tipo, ó... Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Eu sempre tento dar uma outra alternativa. Porque na vida tudo tem uma outra alternativa, né? Então, eu sempre falo, olha, caso você queira mudar, a Link tá à disposição pra ajudar nessa mudança, pra pesquisar se é possível mudar o nome e tudo mais. Porque a gente sabe também que como a Link é, pra mim, o empreendimento, o meu sonho, muitos empreendedores também, tudo que eles têm, tá ali aplicado naquele negócio e tudo mais. Então, a gente não tá falando só de uma empresa e tal, eu tô falando do sonho de alguém. Então, pra uma pessoa já mudar bruscamente aquilo ali, é muita coisa. Então, é uma comunicação sempre muito assertiva e sempre muito humana, né? Porque, apesar de a gente lidar sempre com pessoas jurídicas, também tem pessoas físicas, né? Mas a maioria são pessoas jurídicas, tem uma pessoa por trás ali, uma pessoa física, uma pessoa humana, de carne e osso, que tem seus sonhos, que talvez não dormiu bem à noite. E a gente tem que saber lidar com tudo isso, porque os outros também lidam com a gente. Exato. É igual a gente ali no Instagram da Primer mesmo. Instagram, nas redes sociais, né? A gente procura ao máximo mostrar a nossa rotina ali no escritório. Por quê? Porque, ah, às vezes a gente grava um vídeo lá de uma pessoa, e fala, nossa, essa pessoa que me atendeu lá no WhatsApp, que vai, pulando, que gravou esse Reels, ah, ele que me atendeu lá no site, entendeu? Isso gera identificação, né? Pra gente que tá no digital, é importante também cruzar essa barreira. Gera uma conexão, né? Entre ali o cliente, o colaborador, e é importante isso, essa conexão de comunicação é extremamente importante hoje. Então, né, gente, já estamos falando bastante. A gente tava aqui antes do podcast, falando aqui, e a gente achou que não ia dar muito tempo, porque é meu primeiro podcast, não sei se você já participou de algum outro podcast. Não. Então a gente foi iniciante mesmo. E, bom, falando um pouquinho sobre isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a maturidade mesmo profissional. Como você conseguiu adquirir essa maturidade profissional? Bom, eu acho que quando você tem pessoas em quem se espelhar, tudo fica muito mais fácil. Então, o Vitor, ele tem muito disso, de uma maturidade profissional imensa também, de lidar com os clientes, de lidar com a empresa, de tentar fazer a empresa crescer. Então, eu acho que muito da minha maturidade foi tendo exemplos. Tendo exemplos na vida pessoal, nos meus estudos, no meu trabalho, na minha empresa. Então, é tudo muito sobre exemplo em quem você vai mudar, em quem você vai se espelhar pra fazer aquilo dar certo. Tanto pro lado bom, quanto pro lado ruim, né? Isso. Se eu vou me espelhar nesses, que é bom, e esses não. É, exatamente. E saber o que as pessoas estão fazendo que não tá dando certo, por que eu tenho que melhorar. O que eu não fazer pra não dar errado. Isso, exatamente. Então, eu acho que essa maturidade vem muito disso. Porque ninguém cresce sozinho. Então, ninguém fica maduro o suficiente sozinho. Tipo, não vem algo do além na sua cabeça. Sim. Então, é sobre, eu acho, sobre exemplos, sobre quem se espelhar, pra quem ter uma referência. E pegando esse gancho, né? De ter referências e tudo mais, eu queria saber como que você se vê daqui quatro, cinco anos. Como você se vê, tanto sua vida pessoal, quanto sua vida profissional. Como você se vê? Acho que você já vai estar formada, né? É quatro, né? Quatro, cinco anos. Bom, então, assim, tanto no pessoal e no profissional, eu me vejo à frente do que eu tô hoje. Sim. Então, eu quero sempre conhecer a Link. também espero que a Link cresça muito. A gente espera também que, além da Link em si, dos clientes da Link, que a gente saiba lá no futuro e que a gente olha daqui cinco anos e fala, nossa, no começo dessa empresa, eu registrei a marca deles. Então, a gente não cresce sozinha. A gente sempre cresce com uma rede. Então, eu quero que eu esteja muito bem lá no futuro. Também quero que a minha rede esteja muito bem. Quero que a Primor, que é esse grupo que nos acolheu também, essa parceria incrível, esteja prosperando muito. Como o Ítalo, como o César, eles cresceram na vida, né? A gente sabe como eles começaram. E eu acho que isso é exemplo de como a gente deve estar também daqui a alguns anos. Exato. E é até engraçado, porque eles começaram novos também, como a gente, né? Pegaram uma carreira nova. Eram pessoas que trabalhavam no escritório, pessoas comuns que trabalhavam ali. Hoje, são os sócios do grupo, né? Sim, exatamente. E sempre tem alguém que acreditou neles, também como tem alguém que acredita na gente hoje em dia. Exatamente. Isso é extremamente importante. Porque eu lembro ali, antes de eu entrar no escritório, é até engraçado. Eu já tinha feito uma vaga, né? E preenchi uma vaga no escritório pra trabalhar na recepção. E eu falei assim, ah, eu acho que não vai dar. Passou, passou os anos. Aí eu recebi uma mensagem que eu tinha uma vaga no escritório. E eu falei assim, gente, não quero trabalhar na recepção. Tava terminando pedagogia, agora, né? Eu disse, ah, eu não quero trabalhar na recepção. Ou eu vou pra pedagogia, ou vai ser isso mesmo a minha vida, né? E eu lembro que daí eles mandaram mensagem assim, ah, então, a gente quer implementar o marketing aqui dentro do escritório, quer ter alguém aqui dentro. Eu falei, mudou, vamos lá pra agora. Porque eu já era fotógrafa e tal. Eu falei assim, ah, será que não dá pra encarar? Aí cheguei lá dentro e a gente falou assim, hoje, sete meses depois, tô bem à frente agora do departamento do marketing. E eu, às vezes eu paro pra pensar, realmente, teve alguém, teve pessoas, né? Os sócios ali que acreditaram em mim. Pessoal, tipo assim, ah, ela não tem 100% de experiência, mas vamos acreditar nela, vai dar certo. Entendeu? Então, é importante isso. Sim, e eu acho que você, da mesma forma, né? Você soube o que era pra você e o que não era. Exato. Porque também você tem que pensar em você, né? Aquilo ali é a tua vida. Você vai fazer da tua vida em algo que você não gosta. Então, fazer aquilo que você gosta muda tudo, né? E como a gente sempre fala, nada é indispensável, né? Porque eu falo assim, hoje, hoje eu, Amanda, não quero atuar na área de pedagogia, que é professora. Pretendo fazer curso mais voltado para a área do marketing. Mas, eu falo assim, que pedagogia me deu uma base, porque se fosse pra mim falar aqui hoje, eu ia ter travado na hora de te ver. Tipo assim, não saberia me comunicar na frente de alguém, não saberia mandar áudio, atender telefone piorou, sabe? Então, tipo assim, você vê que conforme os anos vão passando, você fala assim, realmente, aquilo valeu a pena. Mesmo que eu não vá trabalhar na área, mas valeu a pena de alguma forma, sabe? Cada passinho que a gente dá vale a pena. Sim. É, exatamente isso. Igual você falou também, não desprezar do que você já passou na caminhada, né? Exato. Aquilo te agrega, nem seja um pouquinho ali ou um outro pouquinho em outro lugar, mas sempre vai te agregar, porque foi algo que você passou na tua vida. É, como é que fala? É a nossa, a nossa trajetória, a nossa luta da trajetória, né? Lutando e andando, lutando e andando, tropeçando, levantando mais um pouquinho e continuando andando. E é isso. Bom, Lorenza, foi um prazer imenso ter você aqui. Agora eu vou deixar esse espaço pra você dos seus agradecimentos, falar o que você quiser, um espaço, pra gente já encaminhar pro nosso final, mas eu, Amanda, quero te agradecer muito por você ter topado. Você foi a primeira pessoa que eu pensei, gente, preciso de alguém. Será que a Lorenza topa? Vou mandar mensagem pra ela. A hora que eu recebi a notícia, eu falei assim, vou mandar mensagem pra ela, mas é que ela topa. Ah, fico muito feliz de saber disso. Foi um prazer participar desse podcast. Na verdade, tudo tá sendo um prazer aqui dentro, né? Desde que a gente entrou aí junto com a Primor nessa caminhada, tá sendo tudo muito incrível. Eu só tenho que agradecer ao pessoal da Primor que abriu esse caminho pra gente, abriu essa oportunidade. Ao Vitor também, que foi o começo de tudo isso, né? O meu sócio, foi ele que teve, foi juntando uma conexão com a outra pra hoje a gente tá aqui. Então, são pessoas que, como eu falei, tem uma mentalidade muito parecida e eu acho que é por isso que dá certo. Conforme eu falei, nós no escritório éramos clientes da Primor, da mesma forma que a Primor os problemas que tinham traziam pro escritório. além da gente estar nessa parceria, a gente sabe que o serviço de um e de outro também é de excelência. Até porque, antes da gente indicar pros outros, a gente também passou por isso e a gente também sabe disso. Então, só agradecer a tudo isso que fez com que eu estivesse aqui hoje, a você também, principalmente por ter pensado em mim, é uma honra muito grande. e a minha família também, que sempre deu tudo pra que eu hoje estivesse aqui, estivesse aqui, eu tô sempre acreditando. Eu acho que é isso, agradecer a cada um também que tá escutando esse podcast, que tá dando essa visibilidade pra gente, eu acho que isso é muito importante. E é isso. Bom, gente, ouvindo a Lorenza falar isso, já encaminhando pro nosso final, a gente vê como é importante as pessoas acreditarem em nossos sonhos, né? Se você tem pessoas que acreditam nos seus sonhos é como se estivesse engatando a ré e alguém já colocasse ali vamos pra frente, vai dar certo, né? Então, gente, eu agradeço vocês por estarem aqui, foi um prazer imenso ter todos vocês aqui coladinhos com a gente, vamos ter próximos podcasts, né? Só um spoiler aqui, o próximo podcast é sobre gestão aberta, o Ítalo vai estar falando um pouquinho sobre. Então, aproveita aqui pra falar pra vocês seguirem o nosso canal, o grupo Primer aqui do YouTube, já indo pro Instagram, porque eu trabalho bastante com o Instagram, mas temos nossos canais também no Instagram, temos o site, blog, temos diversas plataformas, tem a Primorscale, né? Que ela aqui dá o financiamento pra esse podcast e convidamos vocês pra seguir a gente lá e agradeço muito a todos vocês que estão aqui e é isso, fiquem com a gente nos próximos e tchau, tchau. Tchau. Tchau.